Então, salvações a todos. Hoje é dia 25 de outubro de 2021 e estamos iniciando a nossa sexta aula, né? Acho que é a sexta aula do pré-ANEM, ou a sétima aula do pré-ANEM, não lembro de cabeça. Temos 11 encontros, né? Então, faltam ainda... Eu sei que nós temos... Vai ter um encontro que vai ser num sábado, tá? Infelizmente, que lasqueira, né? Na semana que vem, que é véspera de feriado, provavelmente a gente vai ter aula de novo, né? É bom pra pegar forte. Depois vocês podem curtir o feriado bem tranquilo, lá em dezembro, janeiro, ficar mais tempo tranquilo, assim, mas vamos ter que pegar agora, porque senão, tá que não passamos, né? Enfim, hoje a gente vai trabalhar com dois assuntos bem importantes, tá bom, Luana? Tá bom? Que assuntos são esses, Luiz Felipe? Nós vamos trabalhar hoje sobre PA e PG, tá? PA e PG, tá? São duas nomenclaturas bem pequenas, mas enfim, é um assunto de segundo ano, então quem tá no segundo ano, tem professores que trabalham no primeiro ano, isso também, né? Depende muito do professor da escola, né? Eu costumo trabalhar com o primeiro ano do ensino médio. Tem outros professores que trabalham com o segundo ano, depende de como é que vai a velocidade, né? Como é que é a moçada. Mas enfim, nessa história o que acontece, né? Então a gente vai começar a ver, é parecido com uma situação de séries e sequências, tá? Em tese é quase isso. No oitavo ano a gente vê um pouquinho dessas sequências aí, no nono ano, e depois lá no primeiro ano nós vimos a fundo. Em média cai sempre assim, sobre PA, umas quatro, de três a quatro questões, né? De duas a quatro, depende muito do ENEM, tem questão que cai uma, tem questão que cai três, né? E de PG a cada dois ENEM cai uma, tá? PG é um pouquinho mais difícil de cair, mas a gente vai mostrar também como é que se passa, tá? E junto disso a gente tem que cuidar muito assim que tem umas sequências, a gente vai ver assim qual que é a melhor forma da gente resolver, se aplicando a fórmula, o que quer fazer, entende? Então nós vamos fazer muito disso aí, ok? Tudo compreendido, tudo copiado, dona Nayara. Gente, que nome é bonito, Nayara. Até parece acabado de cantar. Ah, não é Mayara e Maraísa. Não é. Eu me arei. Vamos ver. A dona Glória está entrando, tudo bem? Dona Glória, boa noite, seja bem-vinda. E escuta, pra quem não se inscreveu pra fazer o simulado lá, se inscreva, tá? Nós estamos montando as provas pra vocês fazerem o simulado, pra vocês se inscrevam pra isso, pra fazerem as provas. Enfim, vamos lá, ok? Qualquer dúvida vocês vão me chamando, tudo bem? Se a sua flui, se vocês falam, se parem junto aí. Tudo tranquilo? Bom, tá bom. Vou apresentar minha tela e vamos começar. Deixa eu só fechar aqui, porque eu tava com um musicão, gente, Maria Santa. É sempre bom pra começar assim, na velocidade a mil. Você não acha? Isso aí. Vocês devem estar vendo já minha tela. Deixa eu ver aqui. Olê, olê. Nós estamos vendo sobre IPA e IPG. Então, nós vamos ver o quê? Né? Ó, como eu já falei, IPA é o que mais cai no Enem, né? É uma sequência o quê, pessoal? É uma sequência numérica, tá? Após o primeiro termo, soma-se os valores, né? Então, assim, a gente vai somar. A gente vai ver a diferença entre IPA e IPG, que um você soma e outro você multiplica os termos, tá? E sempre tem área de uma razão, tá? Mas não é a razão, por exemplo, assim, eu tenho razão de tal coisa, uma razão tipo que é o número da soma, tá? Vamos fazer uma ideia, então, de uma IPA. Olha só, essa aqui, ó. Essa aqui é a fórmula. Então, essa aqui vocês têm que colar na capa do caderno. Anotem essa formulazinha aqui, ó. AN igual a 1 mais R de N menos 1, tá? E anotem essa sequência aqui. N é o número de termos e R é a razão. A1 é o primeiro termo e AN é qual termo? AN é o termo geral que a gente vai descobrir, tá? E N é o número de termos, tá? Anotem isso aí que nós vamos ocupar, acho, umas 6, 7 questões. Pois é, uma bastante questão. Então, essa é pra se acabar hoje. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Como é que tu tá? Tudo tranquilo? Enfim. Tô pedindo pra vocês copiarem essa formulazinha aqui, ó. Feito isso, vocês vão me falar. Podem me dizer, Luana. Já terminei, professor. Pode ir pra frente. Luana já terminou? De boa. Isso aí, Maurício. Copia essa aí, porque é essa aí que nós vamos fazer a cópia. É essa aí que nós precisamos. Tudo ok. Vamos ver que os demais já fizeram a cópia dessa formulazinha pra gente fazer o trabalho. Neste dia, hoje, que Deus, tô largado, maravilhoso. Depois de final de semana, que vocês foram passear na van, não é? Foram lá gastar tudo os trocados de passeio, ou não foram? Não foram? Não sei. Mas, enfim. E a curiosidade ainda não me vi. Se eu, então, não consegui ir lá. Mas pretendo ir visitar. A loja do véio da van. Mas, escuta, vamos lá. Vamos dando sequência aqui. Feita essa cópia, o que que acontece? Olha só. Olha só, Luana. A gente tem uma sequência assim, ó. Do 2 vai pro 5, 5 pro 8, 8 pro 11. Vai pro 14, vai pro 17, vai pro 20, vai pro 23. O que que a gente tem que saber? Qual que é a razão? A razão é quanto? É 3. Por que, professor, que é 3? Olha só. Do 2 pro 3, por 5 aumentou quanto? Vamos tirar um vídeo aqui. Deixa eu ir lá, porque eu tá pra lá. Ok. Olha só. Daqui pra cá, Luana. Essa aqui é tranquila, até. Se a gente for analisar. Do 2... Opa, muito grundo. Do 2 pro 5 aumentou quanto? Aumenta 3. Do 5 pro 8, aumenta 3. Do 8 pro 11, aumenta 3. Lembra quando eu falei que a PA é uma soma? Então, sempre vai somando mais 3. Mais 3, mais 3. A gente vai ter um monte de casos, né? Olha só. Agora, algumas nomenclaturas que vocês têm que entender. Olha só. O A1 é o primeiro termo. Primeiro termo. Porque, ó. O A1 é o primeiro termo. Olha só. Outra coisa. A razão é 3, né? Então, a gente vai identificando algumas coisas pra gente ir resolvendo. Tá? Até aí, tudo bem? Passo passando? Ih, professor, pode passar? Tem um outro exemplo que eu posso dar aqui pra vocês, tá? Olha só. Se tivesse uma escrita assim, ó. Se tivesse uma assim, ó. 2,6,10,14,18,22. Pergunta, Luana. Pergunta. Quanto que tá aumentando por vez? Meu Deus. Sei lá, professor. Pergunta pra outra aí, porque eu não sei de nada. Olha só. Do 2 pro 6 aumentou quanto? Do 2 pro 6 aumentou 4. Maravilha. Do 6 pro 10, 4. Tá? Do 10 pro 14, 4 também. Então, o que a gente poderia definir nessa aqui, ó? Ó, Josane. É Josane, né? Josane. O A1 é 2, tá? O nosso R, eu sei que o S é 4. E a gente não pode definir ainda quantos termos tem, né? O número de termos, porque a gente não delimitou quanto tem essa sequência. Tá? Ok? Show! Isso aí, tá? Agora eu tenho... Meu Deus, eu tenho 30 abas aqui. Bom, mas deve ser essa aba aqui. Tá? Agora a gente vai começar a resolver um pouquinho delas. Olha só. Pergunta. Ó, qual é o décimo termo da progressão aritmética? Sabendo que o primeiro termo é 8. Mas teria duas formas pra resolver, Luana. A primeira. É sempre assim, ó. Quando vocês esquecerem a forma, moçada, o que vocês fazem? A gente vai ter que fazer os cálculos, né? Se ele quer saber o décimo, olha só quanto já tem aqui, ó. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, já tem 5, né? E a gente tá vendo que tá pulando de quanto em quanto? Tá pulando de 3 em 3, né? Concorda? Ó, tá indo pulando de 3 em 3. O próximo seria quanto? O próximo aqui seria o... E aí? Me diga. O próximo seria o... O... Isso aí. Ou não sei. Isso. O 23. Depois seria o 26. Depois, o 29. Depois, o 32. Depois, o 35. É isso aí. Tá? Então, a gente saberia que o décimo termo seria igual a quanto? Seria igual a 35. Mas aí eu ia te falar assim, Luana. E se no Enem pedisse pra tu calcular o centésimo termo, aí tu ia fazer o quê? Ia perder 20 minutos nessa questão aí, só procurando os termos. Então, por isso que a gente tem que saber a fórmula. Olha só como é que eu vou fazer, ó. Ó, essa aqui é a nossa fórmula agora, ó. Eu vou circular em amarelo. Pra nós saber, ó. Essa aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se dá pra mim circular em amarelo, ó. Não dá. Tá, circular em vermelho. Ciclo em vermelho é menos 1. Então, olha só. Ó, vai ser, é a 10 igual a 1 mais n menos 1 vezes 0. O meu a 10, que é o número de termos que eu quero descobrir, igual a 8, que é o primeiro termo, mais o número de termos que eu tenho, que é 10 menos 1 vezes 3. A 10 igual a 8 mais 9 vezes 3, porque isso aqui dá 9, né? Então, isso deu 9. Agora, quanto? É, 9 vezes 3, 27, mais 8, 35. Primeiro eu faço isso, é. Primeiro eu multiplico. Lembra daquela regra lá do pendas? Primeiro eu multiplico, depois eu somo. Tá? Tudo bem até aí? Sim, professor. É só uma questão de coisa. Tá? Então, olha esse aqui, ó. Esse aqui é o número de termos que eu tenho. E esse aqui é qual termo que eu quero procurar. Tá? Ok? Tranquilo? Sim, professor. Isso aí. Querem fazer uma cópia? Fizeram um print? Não fizeram? Vão me falando aí. Próximo. Vamos lá. Um pouquinho do mais... Olha só. Em resumo pra vocês. Nessa situação, a gente vai chegar a uma soma de graus. Quem que foi esse cara aqui? Olha só que todo bonitão. Então, assim, ó. Pra vocês que estão procurando o boy magia, né? Pra as meninas, pros meninos não vai ter aqui. Mas o boy magia, olha só que bem posturado. Esse cara com todo o bigode feito, todo com as barbas feitas pelo lado. Olha só que gente, que boniteza. Então, esse teorizinho aqui, né? O Gauss, ele tinha 10 anos e o professor dele pediu assim. E aí, Gauss? O que que tu vai fazer pra somar quantas quantidades tem do número 1 até o número 100? Tipo assim, somar quanto dava, né? Então, ele tinha que somar 1, 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. E qual que foi a ideia que ele fez? Olha só o que que o Gauss fez, cara. Ele somou o número 1, moçada. O número 1 com o número 100, né? O número 1 com o número 100. O número 1 com o número 100 é quanto do ano? Dá 101. Olha só. O número 2 com o número 99. O número 2, ele pegava o primeiro com o último. O segundo com o penúltimo. O terceiro com o antepenúltimo. E assim sucessivamente. Gente, eu com 10 anos pensava isso a brincar de carinho. E ele com 10 anos pensou isso. Jesus, Maria, olha. Vou até falar, a situação é complicada. Mas, enfim. O Gauss, ele teve essa observação, né? E ele fez o quê, ó? Ele notou que se ele ia até a metade, ele fazia 50, né? 50 vezes 61. E ele ia chegar no resultado. Eu não digo assim, ó. É maravilhoso. Isso aí. Ele teve uma logística, uma ideia, assim, muito show. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Meio show, né, seu Luiz? É bem louco, dona Glória. Pois é. Até eu fico de cara. Mas, enfim. Ele conseguiu. Então, são coisas assim que a gente fica pensando, dizendo, meu Deus. Olha só. Essa aqui, ó. Soma do termo de uma PA. Essa aqui é outra forma que a gente vai copiar. SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Qualquer coisa, tu vai dizer, pô, professor, essas aí são umas formas meio as queira que seriam interessantes de a gente copiar. Dica. Eu não falei nada disso. Mas escrevam aqui, ó. Só o inicial SN para lembrar naquele dia, tá? Dica de cola. Me sigam para mais. Mas, enfim, tá? Porque, assim, ganha quem leva mais, tá? É, daí, ó. Tentar fazer algum esquema ali, né? Se não conseguir ele decorar, né? SN igual o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2, né? Eu também, às vezes, bugo porque eu não me lembro da fórmula, né? Então, tem que voltar lá no material, buscar para eu lembrar. Porque é um pouquinho, né? É tanto a fórmula que a gente tem para decorar, principalmente as de física. Maria Sampa tem 80 fórmulas para o cara decorar e cair duas questões. Então, eu também fico brabo, mas, enfim. Olha só. Então, copiado essa aqui, essa aqui é a soma dos termos, tá? Soma dos termos. Fizeram a cópia aí? Saberam que conseguiu fazer a cópia? Aluna, também conseguiu fazer a cópia? Tá me falando aí, professor, fiz a cópia. Tá, beleza. Olha só. Olha só. Em uma PA com 10 termos, temos que a soma dos termos é 160. Então, assim, tem 10 termos, 10, duas mãos cheias. E a soma desses 10, número deu quanto? 160. Sabe que seu último termo é 30. Encontro o valor de A1. Olha só. Então, é C, né? 165, A1, não sei. E eu vou escrevendo, né? Jogo a fórmula e substituo. O primeiro termo eu quero saber. De 10 termos vezes 10, dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Vou ficar com 165 igual a 1, né? De 30 termos, né? 30 é o último termo de 10 termos que eu tenho. Eu vou passar esse 2 aqui para cima. Vou misturar um print. Senão vocês vão se perder aqui. Eu vou passar esse 2 aqui para cima multiplicando. Eu vou ficar com 165 vezes 2. E do outro lado, 10 a 1 mais 300. Porque o que eu fiz aqui? 10 vezes 30. Concordam? Quem não se lembra muito bem, vão fazendo devagar, gente. Xiii, façam tranquilo e vão fazendo essa situação aí, tá? Então, vocês vão ficar com quanto? 165 vezes 2 é 330. Menos 300, porque tem que pular isso aqui para cá, né? Letra para um lado, número para o outro, né? Então, vai ficar igual a 10. Então, o meu primeiro termo vai ser o quê? 330 menos 300 vai ficar 30. E daí eu vou passar esse 10 dividido. Se eu tenho que dividir por 10, o primeiro termo é igual a quanto? A 3. Maravilha, tá? Querem tirar um print? Deixa eu voltar lá para eu tirar um print. Vocês tiram um print desse slide e daí se lembram bem tranquilo, né? Isso, perfeito, maravilhoso, né? Essa é mais ou menos a ideia. O que vocês vão ter que fazer? Substituir o termo, né? Olha só. É meio caminho andado quando vocês já entendem, né? Substituir o termo, entende? É aquela história que tu tá com a mesma roupa e tu quer se trocar para a escola. Tu só faz um tchum ali e já consegue isso aí de boa. Entende? Ok? Vamos lá. Olha só. Aí a gente começa a vir com umas questões. Aí começa o que é do... A gente virou as duas fórmulas inicial, né? E agora a gente vai começar a ver o quê? A gente vai começar a ver... Vamos ver se vai abrir aqui. Deixa eu tirar um print dela. Deixa eu apresentar e daí eu tiro um print. Print. Eu não sei o porquê que isso aqui tá pra cá. Aí. Olha só. O que a gente vai ter que ver aqui, ó? Deixa eu selecionar aqui. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado na seguinte condição. Em janeiro foram vendidos quanto? Em janeiro foram vendidos 333 mil passagens aérea. Em fevereiro, 34.500. Pergunta. Sabrina. Quanto que aumentou de janeiro pra fevereiro? Opa. Tu já liga teu alerta vermelho, né? Não é o alerta de pulsar a mão, tá? Ok? Tu já fica pensando. Opa. De janeiro tinha 33. Fevereiro tinha 34.500. Quer dizer que aumentou quanto? 1.500. Aí, olha só. Em março aumentou quanto? Daí foi pra 36. Quer dizer que em fevereiro pra março aumentou mais quanto? 1.500. Aí, olha só. Olha só que louco. Aí a gente vai elencando os valores. Tá, meninas? Meninas, por quê? Porque eu sei que o meu A1 vale quanto? O meu A1 vale 33.000, né? 33.000. Aí mais o que que eu sei? Que o meu R, que é a minha razão, vale 1.500, né? Aí nós vamos continuar fazendo a leitura aqui. Olha só. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses micro-sequentes. Quantas passagens foram vendidas nessa empresa em julho? Olha só. Se em janeiro era mês 1, quanto que era em julho? Tá, professor? Em julho era mês 7. Ok? Muito bem. Quer dizer que o meu N, nesse caso, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. Ele quer o quê? O AN. Tá? O meu A7, quanto que vai ser que eu vou ganhar? Tá? Então, como é que eu faço? Eu vou jogar naquela fórmula lá. Lembra como é que é a fórmula? Ih, professor, eu já me esqueci. Olha só. Aquela fórmula se chama assim, AN é igual a 1 de mais N menos 1 vezes... Meu Deus, esse mouse aqui tá tudo embolado. Vezes 1R. Concordam? Vamos lá. O AN. Quanto que é o meu AN? Eu vou escrever aqui que é o valor que eu quero procurar. O que vai ser quanto? Quanto que é o meu A1? O meu A1 é... A gente já viu que é 33.000. 33.000. Mais... Deixa eu acrescentar os zeros aqui. E não vem a polícia de trás. 33.000. Mais... Quanto que é o meu N? O meu N vai ser 7 menos 1. 7 menos 1 vezes o meu R. Quanto que é o meu R? 1.500. Tá? AN. Meu AN vai ser quanto? Né? Então eu vou ter quanto que vai ser aí? Vai ser... Isso aqui continua igual, né? Isso aqui vai descer aqui. Que eu somo depois, né? Então vai ser 33.000. Mais... E essa toda, essa multiplicação aqui, moçada? Tá? Tudo isso aqui vai me dar quanto? Vai dar 6 vezes 1.500. Vai me dar? 8.000. Tá? Vai dar 8.000. Então eu tenho que somar. Oi? Não é 9.000? Será? Deixa eu ver. O produto vai ficar 6.000. É verdade? É verdade. Muito bem. Vou ficar com 6.000. É. Eu tinha feito 8.000. Devia estar dormindo nessa hora. 9.000. Então eu vou fazer o quê? 33.000 mais 9.000 vai me dar quanto? 42.000. Ok? Resposta. Letra D. De Deus do céu. Maria Santa. É isso aí. Muito bem, dona Bruna. Essa é a resposta. Então entende? A gente substitui e faz essa troca aí. Show. Fizeram um print. Já fizeram. Já fiz, professor. Isso aí. Vamos para um próximo. Vamos lá. Vamos num outro. Vamos apitar a resolução. Vamos tirar um print desse aqui. Opa. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada. Retilina que indica que inicia em uma praça central e termina em uma fazenda. Então olha só. Inicia na praça e termina onde? Em uma fazenda. Porco, viu? Aí. Como a praça já possui uma iluminação, o primeiro poste será colocado a 80. Mas olha que coisa. Vai ser colocado a 80 metros da praça. Então o primeiro poste vai ser colocado a quanto? A 80. O que eu quero que vocês entendam? Tá? O que aconteceu aqui? Olha só. Eu tenho o primeiro poste, né? Então o primeiro poste vai ser colocado a quanto? Então aqui eu tenho a praça. Olha só que praça bonita. Então o primeiro poste vai ser colocado a quanto? A 80 metros da praça. Tá? Então aqui vai ser o primeiro poste, ó. Aí ele vai falando mais o que, ó. O primeiro poste será colocado a 80 metros, o segundo a 100 metros da praça. O que que eu quero entender, ó. Então, ó. O segundo vai ser colocado a quanto? A 100 metros. Ó, mas vocês tem que entender que a 100 metros da praça até o segundo poste, tá? Não vou fazer cagada de dizer, pensar que um tá 80 e o outro tá a... Tá? Então daqui até aqui tem quanto? Aqui vai ter 100. Tá? Aí olha só. Aí ele vai continuando falando aqui, ó. O terceiro poste vai estar quanto? Vai estar a 120 metros. Então eu vou pegar aqui, ó. Da praça até o terceiro poste tem que me dar quanto? Tem que dar 120 metros. Tá? Então aqui vale 120. Aí eu ia te perguntar uma coisa, Sabrina. Quanto que é a distância de cada poste pelo que tu tá vendo? Desse poste até esse outro poste aqui da clã? E desse aqui até esse aqui? Pelo que a gente notou, 20. Maravilha, Sabrina. Sabrina pegando tudo o conteúdo aí. Tá tranquilo. Isso aí? 20. Tá? Agora a gente já sabe o que uma coisa, Sabrina. A gente vai saber o que? Que a nossa razão vale... A nossa razão vale... 20. 20. Mais outra coisa que a gente sabe. O nosso A1 vai valer quanto, Sabrina? O nosso A1 vai valer... Vai valer 80. Maravilha. Isso aí. Tá? E assim, ó. Ó, muito bem. Mas vamos lá. Vamos voltar pra nossa leitura porque... Olha só. E assim o último poste chega... Ó, aí olha só. A distância é 120 metros entre os portes. Até que o último poste seja colocado a uma distância de... 1.380 metros da praça. Ok? O que que vai ser esse... 1.380 metros? É o AN, que é o número total que a gente tava descobrindo antes. Tá? Se a prefeitura pagar o máximo de 8 mil por poste colocado, o valor maior que poderá gastar com a colocação do suposto é... Então, assim, ó. Pra vocês não se perderem. É duas contas, moçada. Primeira conta pra achar quantos poste deu. E depois a segunda conta é pra multiplicar. Nós vamos ter que multiplicar por 8 mil. Tá? Pra vocês não se perderem. Tá? Então, eu sei que o último poste... Então, eu vou voltar aqui. Ou... Meu Deus, tá aqui. Vamos voltar aqui. Eu sei que o último poste... Esse é o A1. O meu AN vai ser igual a quanto? O meu AN vai ser igual a 1.380. E o meu número de postes eu ainda não sei. Que eu vou chamar de ponto de interrogação. Ok? Então, eu vou fazer o quê? Vou jogar na forma. Lembra como é que é a forma? AN é igual a A1... É mais, né? É mais... N menos 1... Vezes o R. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Vou substituir os valores. Né? Vou substituir os valores. Deixa eu jogar mais pra cá. Então, eu vou ficar com quanto? 1.380... É igual ao meu primeiro termo, que é 80... Mais... O meu N, que eu não sei. Menos 1... Vezes... Opa! Vezes... O meu R, que é 20. Tá? Olha só. Esse aqui nós vamos jogar pra cá. Esse aqui que tá bom, vamos jogar pra cá. E esse aqui nós vamos multiplicar aqui, ó. 20 vezes N, né? E 20 vezes 1. Né? 20 vezes menos 1, no caso. Então, como é que eu vou ficar com a continha? 1.380 menos 1.380 menos 1.380 menos 1.380 é igual a... Menos 20 N... Não. Menos 20 N mais 20. Mentira! Menos 20 mais 20 N. Agora, o que que eu vou fazer? Vou jogar esse aqui também pra cá, ó. Vou jogar esse aqui também pra cá. Jogando ele pra cá, vou ficar com quanto? Vocês vão fazendo... Eu não vou fazer passo por passo, né? Pra gente adiantar, mas eu vou ficar com... Então, 320 é igual a 20 N. Corto este com este e vou sobrar com... Meu N vai ser igual a 132 dividido por 2. 132 dividido por 2, a gente vai descobrir que nessa instalação, moçada, vai ir quantos postes? 66 postes. Mas aí tu vai dizer, opa, professor, aqui não tô vendo nenhum 66. Tu tá me mentindo? O que que a gente sabe? A gente sabe, Sabrina, que eles vão instalar 66 postes. Mas quanto custa cada poste, ó? Tá aqui em vermelho, Sabrina, ó. 8 mil reais. Então, o que tem que fazer o quê? 66 vezes 8. Né? 66 vezes 8 mil. 8 mil. 80, 80, 80, 80 mil. Isso aí. Maria Santa que exposta é caro. Então, eu vou fazer o quê? 66 vezes 8 mil, tá? Aí eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 5 mil, quanto? 5 mil, 200 e 5... 528 mil. Isso, né? 528 mil. Isso aí. Tá? Olha só. Então, assim, ó. Sabrina e Bruna, se não der nada certo na vida, vamos fazer poste. Porque poste a gente deixa o cara rico, ó. Pois é, gente. Olha só que loucura isso. Né? Mas entenderam qual que é a lógica, Luana? Então, Luana, se tu não der certo pra laçadora, vai fazer os postes. Poste a gente deixa o cara rico. Meu Deus do céu, gente. Isso aí é coisa de louco. Pois é, gente. Meu pai. Olha só. Fazem esse print aí. Pois é. Brincadeira essa parte. Mas é... Eu sabia que um poste de luz hoje custava, tipo assim, ó. Quando vocês vão fazer a casa nova, quando vocês viram morar com o Boy Magia ou com a que é a magia de vocês, um poste de luz hoje custa médio uns 2.000, 2.500, 2.600. Esses postes aí são super faturados. Estou vendo que tem propina esses postes aí. Se bem que a poste é prefeitura, então, já tem um esquema à parte, então. Mas, enfim. Fizeram esse copy aí. Fizeram, não fizeram. Vamos falando aí. Vamos ver. Olha lá. Soou. Soou o alarme do... E aí, alarme. Vamos ver uma mais aqui interessante. Vamos fazer uma agora bem interessante aqui, ó. Vamos lá. Vamos para cá. Vamos fazer essa aqui, ó. Luana, agora tu vai ver que é uma coisa meio doida, tá? Porque, olha só, tu vai dizer, poxa, professor, é só isso aí? Eu vou dizer, pois é. Aí no Enem, ela aparece umas questões assim. Se eu tenho um dinossauro junto com um coelho, quanto que é massa do sol? Quase isso. Olha só. A pergunta. Um jovem lança uma bola de boracha para observar sua trajetória e altura H em metros para atingir ao longo de um certo intervalo de tempo em segundo. Nesse intervalo, a bola clica no chão algumas vezes, podendo chegar à altura progressiva. Para a sua trajetória, está descrita na figura. A seguir. Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? Aí eu te pergunto. Luana do céu. O que a gente dá para dizer que dá 35 metros? Quem quer os valores? Às vezes, a gente vai fazer uma análise e a gente, por exemplo, vai pensar. Poxa, a gente tem que ter uma sequência e uma progressão aí, uma PA que a gente vai fazer. Não, Luana. Qual que são os números, professor? Quem que é a razão? Será que a razão vai assim, ó? Do zero vai para o 15, para o 15, para o 15, para o 27, para o 36? Eu estou perdido. Me ajuda, professor. Me ajuda, que eu não estou conseguindo entender. Então, assim, ó. Nessa aqui, é só para a gente ver quantas vezes ela passou do 35. Mas que 35, professor? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma lista aqui, ó. Olha só. Tem uma sequência aqui, ó. E aqui tem uma tabela. Então, olha só. A gente traça uma linha. Isso aí dá para fazer com a caneta normal lá no dia, tá? A gente traça, né? Vamos só trazer lá para cima. E vamos traçar no 35. Aí começam as coisas, né? Pergunta. Quantas vezes ela vai bater no 35? Quantas vezes a bolinha curtinha? Uma. Duas. Meu Deus. E aí eu te pergunto. Sabrina. Qual que era a resposta? Quantas? Letra C, D. Acertei tudo. Isso aí. Tá? Olha só. Às vezes, a gente tem que analisar umas questões, né? Que a gente não precisa usar IPA e IPG. Porque, digamos, elas são para enganar a gente. Tem uma sequência aqui, mas essa sequência não é para a gente olhar pensando que é para responder a uma IPA. Porque são perguntas, digamos assim, bobinhas, facinhas, entende? E essas aqui que contam o ponto, né? Então, de nada adianta tu acertar uma lá dos capirotos se tu vai mal nessa aqui. Tá bom? Eu tenho uma pergunta. Como é que eu sei que ela não é pegadinha? Porque, por exemplo, ali. A bolinha pode subir, ela atinge os 35 metros, aí ela desce e atinge os 35. Aí ela sobe, aí atinge os 35. Não sei se deu para entender. Sim. Olha só. A primeira pegadinha. A PG, tu vai ver depois que a PG nós vamos multiplicar. Tá bom? Nós vamos multiplicar. E a P.A., a P.A. nós vimos que vai ter que somar, né? A P.A. a gente soma. Primeira coisa. Quando a gente vai aproximar aqui, Bruna. Olha, acho que foi a Bruna que me pediu, né? É. Olha só. Do 0 para o 15, aumentou quanto? Aumentou 15. Né? A segunda, daí nós vamos olhar para a segunda. Aí a segunda aumentou quanto? Do 15 para o 27. Opa. Aumentou só quanto? Aumentou só 13. Aí tu vai dizer, ah, danadinho. Minha, então você estava querendo me enganar. Aí tu olha a terceira, Bruna. Ela vai do 27 ao 36. Entende que ela não tem uma sequência de soma? Esse é o primeiro jeito. Daí tu vai ficar pensando, meu Deus. Quem que é o valor da minha P.A.? Quem que é a minha razão? Porque a gente vai fazendo tudo a partir de uma razão. A gente define essa razão. É uma P.A. ou uma PG. Entende? Se soma 9, se multiplica 9. Se soma 10, se multiplica 10. Entende? Então, esse aqui é o estalo. Entende? Não sei se você conseguiu me entender, mais ou menos, ou não. Não. Ih, alá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tu lembra que assim... Não sei se na verdade tu entendeu a minha pergunta. Me fala aí, me fala aí. Tá. Ali no primeiro, sei lá, na primeira parábola. No primeiro pulo, isso. No primeiro pulo. Tipo assim, vai do zero, aí até o topo ali, passa pelo 35, certo? Sim, muito bem. Aí depois ela vai descer, aí também passa pelo 35. Sim. Aí tá no 15, né? Aí ela vai subir e toca o 35 de novo. Então, não seriam três vezes? Deixa eu ler aqui de novo. Quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? Olha só. Vamos lá. Tu concorda comigo? Vamos diminuir aqui. Vamos fazer aqui, ó. Digamos que tu tá brava e tu atirou a tua boneca pra cima. Né? Tu atirou a tua boneca pra cima. Então, tu vai atirar... Vamos fazer o celular. Esse aqui é o teu celular. Tá? E tu vai atirar ele pra cima. Olha só. Tu tá atirando o teu celular pra cima. Ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Né? Tu concorda comigo que só uma vez aqui ele vai alcançar, vamos dizer, 30 metros. Né? Na volta, né? Quando tu atinge a altura, quer dizer que a altura é pra subir. Né? Quando ele estiver voltando, ele não é mais subida de altura. Ele vai se chamar já descida, né? Concorda? Mais ou menos ou não? Sim, concordo. Tá. Então, assim, ó. Agora ele tá descendo, Bruno? Então, o que vai acontecer? Essa nova descida dele aqui, ele não se chama mais atingir a marca de metros, né? Digamos assim, quantas vezes ele vai alcançar os 35 metros que ele vai subir, né? Essa, digamos assim, ó. O que que tu tem que entender? Esse metros que ele quer perguntar, não é, digamos assim, quantas vezes ele vai encostar os 35 metros da subida ou da descida, né? Ele só quer saber os 35 metros de uma vez que ele vai subir, né? 35 metros, quantas vezes ele alcançou pra subir? Essa é a ideia, tá? Eu entendi a tua ideia. E pela tua análise, seria quatro vezes, né? Que é duas de subida e duas de descida. Isso, né? É, mas ali nesse segundo, eu acho que o máximo é no 35. É, isso aí. Seria só uma vez. Eu entendi, só achei essa pergunta bem... Bem pegadinha. É, bem pegadinha. Olha só, essa pergunta aí é malandrinha, Bruna. É malandrinha. Essa aí seria do cara tirar até o sono. Pois é. É, mas entendi essa tua ideia aí. Bem pensado. É, mas eu na primeira vez que eu li, eu já pensei direto na ideia que, tipo assim, subiu 35 metros e não que tinha ido e voltado, né? Mas, enfim, bem pertinente essa tua lógica aí que tem. Essa aqui eu acho que eu dei nem em 2020. Faz certeza. 20 ou 18. Não lembro de cabeça. Enfim. Feito maravilha essa tua dúvida. Pode ser que eu também que complico as coisas. Não, não, não. Escuti. É melhor que o cara fica me perguntando, se bem que quando é muito lasqueira, eu não me lembro, vai saber. Meu Deus do céu, né? Mas, enfim. Essa aí é uma de se pensar bem, né? Do cara pensar e analisar e dizer, meu Deus, e agora o que eu faço aqui? Né? Muito bem. Enfim. Podemos ir para uma próxima. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma para nós fazer. Ah, olha só. Acho que dá para fazer essa do ciclista. Eu vou fazer umas partes aqui para a gente pegar a forte, Ana, tá? Vamos lá. Deixa eu apresentar ela aqui. Sabe o que é que tu me tem. Olha só. Aí, olha só. Vamos começar na leitura disso aqui, né? Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. O primeiro dia, ele vai fazer quanto? 60 quilômetros. Boa sorte para esse ciclista. Eu nem apalco, eu vou caminhar 60 quilômetros. A mesma... Opa, deixa eu fazer menor aqui. No segundo dia, ele vai fazer a mesma distância e vai caminhar aérea mais quilômetros. Quer dizer que no segundo dia, ele vai caminhar 60 e mais um pouco. Deixa eu fazer só mais grande. Deixa eu ver se dá para... Ah, dá para ler tudo aqui. No terceiro dia, a mesma distância do segundo mais aérea quilômetros. Digamos assim, no primeiro ele vai caminhar 60 e mais dois, no segundo ele vai caminhar 62 e mais dois, entende? Estão entendendo essa lógica? Sempre pedalando... Deixa eu só passar a cineta do lado. Sempre... Sempre... Onde é que está aqui? Agora me perdi. Sempre pedalando a mesma distância no dia anterior a mais R quilômetros do último dia. No último dia, ele deverá percorrer 180 quilômetros, completando o treinamento no total de 1560 quilômetros. Maria Santa. Tá? A distância aérea que o ciclista deverá pedalar a mais cada dia em quilômetros é quanto? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Olha só. A gente sabe que é uma PA. Por que é uma PA? Porque a gente vai ter uma soma de R. Mas Jesus, o que é esse R? Já vamos entender. R vai ser a nossa razão, tá? R vai ser o quê? A nossa razão, tá? Que por lógica também deu R quilômetros. Olha só. Eles foram até amiguinhos da gente. Gente que é nem mais fofo. Foram até amiguinhos. O que eu vou fazer? Olha só. PA. A gente sabe que é uma PA. Por quê? O primeiro termo vale quanto? 60. O segundo termo vai valer 60 mais R. Concorda? Sim. E depois vai ser quanto? 60 mais 2R. Deixa eu fazer aqui a perna. Mais 2R. E a gente vai fazendo aqui. E a gente vai fazendo. E a gente sabe que o último vai dar quanto? O último a gente vai percorrer quantos quilômetros? Olha aqui. 180 quilômetros. Então o último vai ser 180. Tudo bem? Aí, olha só. Aí, olha só. Uma outra coisa. Então a gente vai fazer o quê agora? A próxima coisa é jogar na fórmula. Sempre na fórmula. AN igual a 1. O professor sempre vai ter essa fórmula. Pois é. Decorem essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui vai salvar vidas. Quando vocês lembrem dessas quantidades, vai dizer. Poxa, o professor falou para mim. E eu fui decorar o número do bai magia. Em vez de ter decorado essa fórmula. Eu vou ficar pediço. Eu vou dizer, olha, viu só? Viu? Olha só. Meu AN. Meu AN vai ser quanto? Vai ser 180. Ok? Vamos lá. Igual. Ah, uma outra coisa. Que nós precisamos fazer antes. Antes de fazer isso aqui, moçada, nós vamos ter que fazer uma outra coisa. Antes de fazer isso aqui. Porque vocês concordam comigo que a gente não tem dois termos. A gente não vai ter. Esse termo aqui, a gente não tem ainda. Que é o número de termos. E outra coisa que a gente não tem. A gente não tem quem que vai ser o meu R. Entende? A gente não tem esse. E a gente não tem esse aqui. Nós vamos ficar com duas incógnitas. Então, nós vamos ter que fazer uma outra substituição aqui. Para não a gente ficar perdido. Tá? O que a gente vai ter que fazer antes? A gente vai ter que usar aquela outra fórmula que a gente aprendeu lá. Lembra que eu mandei vocês copiarem também ela? Vamos fazer aquela outra fórmula que a gente tinha feito lá. Que é como. Vamos puxar aqui, ó. Lembram dela? SN ou SM, soma dos termos, é igual a A1 mais AN vezes o N dividido por 2. Isso, né? É dividido por 3. Aí nós vamos fazer como, né? Vou pegar o meu SN. Quanto que é a minha soma dos termos? 1.560. Né? Aí vamos fazer o quê? 60 mais o último termo, que vai dar 180. Dividido, não vezes, o meu N, que eu não sei quantos números tinha. Dividido por 2. Próximo passo. Vou fazer quanto? Vou somar isso aí, né? 1.560. Aqui tá esse modo igual. Então vai ficar quanto? 60 mais 180 vai me dar? 240. Isso aí. Deixa eu só passar pra cá. 240, né? Dividido por 2. Vezes o N. Né? Então vai ficar quanto? Vai ficar, por lógico, né? Eu vou ficar com 1.560 igual a quanto? A 17? A 12? E a 120. Isso. Aí eu vou fazer o quê? A vezes o N. Aí vai acontecer o quê? Esse 120 eu vou passar dividindo aqui embaixo, né? Ok? Então eu vou ficar com 1. Eu sei que o meu N vai ser igual a 1.560 dividido por 120, ok? E vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar 13. Muito bem. Tá? Então a gente vai saber que o nosso N vai valer quanto agora, Sabrina? Vai valer 13. Então a gente sabe que esse valorzinho aqui vai ser 13. Então vai ser igual a quanto? Deixa eu pegar o preto, o azul, como tá? O meu A1 que vai ser igual a 60, mais 13 menos 1, vezes... O teu R que tu não sabe. Aí de novo. Vai ser quanto? 180. Eu já vou passar esse 60 pra cá. Vai ser igual a 12 vezes o teu R. Entende por que que deu 12, né? Porque aqui, ó. 13 menos 1 me deu 12, né? Sim. Continuando. 160 menos 6, menos 60. 180 menos 6 dá 120. 120 dividido por 12 é igual ao teu R. E 120 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 10. Olha só. Então a nossa razão é quanto? A nossa razão vai ser 10 de beleza, maravilheira. Letra C de cachorão. Isso aí. Tá? Essa aqui, ó, é uma que a gente vai utilizar as duas, Bruno. O S, N e aquela outra que a gente aprendeu. Tá? Sempre é interessante fazer assim, ó. Eu não sei como é que vocês se arrumam, sabe? Mas, por exemplo, assim, ó. Vocês sabem o que são as letras. Tipo assim, o A, N. Quem que é o A, N? Eu tenho o meu N? Eu tenho o meu R? Eu tenho o meu A1. Se eu tiver só faltando uma, aí eu resolvo por esse jeito. Se eu faltar mais coisa, eu vou pelos outros. Tá? Ok? Cheio! Isso aí. Fechado. Passou? 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 Tudo bem? Pode ir, Sabrina. Beleza. Aqui. Vamos lá. Eu quero passar... A gente teria um... Gente, ó. Vocês têm que ficar esperto nesse assunto aí, é. Pra não se perder, tá? Aí, vamos lá. Essa aqui... Olha só. Eu tinha feito. Mas vamos fazer aqui, ó. Olha só. E essa aqui, ó. Tá pra gente... Eu só vou passar a fórmula pra vocês e um exemplinho aqui pra vocês pegarem. Porque assim, ó. Do ENEM 2016 até esse 2020, ou do ano passado, caíram duas questões. Tá? E assim, ó. Essas questões que caem, dá pra gente resolver por um outro método. Tá? Porque não precisa resolver por esse PG assim. Tá? Olha só. Essa é a fórmula geral da PG. A PG multiplica os termos. Tá? Então anota aí que você vai multiplicar os termos. Tá? Tá? Copiaram a fórmula? Sim, professor. Copiamos a fórmula. Fechado. Copiaram? Olha só. N é o índice do termo. A1 é o primeiro termo. E Q é a razão. Lembra que antes a razão se chamava R. Agora se chama Q. Isso aí, ó. E, ó. Outra coisa importante, ó. Isso aqui tá no expoente, Luana. Eles não tão mais embaixo. Que nem era o outro de N-1. Entre parênteses. Agora estão no expoente. Anota isso aí, é. Anota isso aí. Tá? Pra não se perder. Vamos lá. Vou passar pra um exemplo. Olha só. Olha só. É uma sequência. A cara com o termo. Desculpa. É igual a ser o antecessor multiplicado pela constante. Primeiro assim. Olha essa sequência aqui, ó. Letral. Do 1 vai pro 2, 2 pro 4, 4 pro 8, 8 pro 16, 16 pro 22, 64. Quer dizer que aqui a gente tá tendo uma multiplicação de quanto? Se do 1 vai pro 2, vai? A gente multiplica por 2. Se do 2 vai pro 4, por 2. Pro 4 pro 8, por 2. Pro 8, por 16, por 2 também. Tá? Essa é a ideia. Agora, em vez de somar, anota aí. É Yandora? Será que é Landora? Deve ser Landora. Ou Yandora? É Yandora. Ah, Yandora. Gente, que nome do poder. Que Jesus. Maravilha. Nunca tinha ouvido. Mas é o nome bonitão. Então, Yandora. Olha só. Eu multiplico e vou fazendo. Vou, 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 vou. Multiplico uma por outra. Tá? Olha só. Essa aqui, ó. Olha só. Essa aqui eu vou multiplicar por quanto? Então, menos 6 vai por menos 12. Menos 12 vai por menos 24. Quer dizer que a minha razão é? Também 2. Tá? E a gente vai fazendo. Né? Tem multiplicação por frações. Também que vocês têm que ter ideia. Tá? Que também é uma outra ideia. Tá? Então, fiquem cientes nessa situação aí. Tá? Então, como é que eu vou ficar? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Olha só. Exemplo. PG de razão 3. O primeiro termo é 2, ó. Então, vou fazer o quê? O meu A1 é 2, ó. O meu A2 vai ser quanto? 2 vezes 3. Tá? Então, porque eu vou multiplicando. Depois, 6 vezes 3. Porque a minha razão, que ela está dizendo aqui, ó. A razão é 3, ó. 3, 3, 3. E eu vou obter no termo, ó. 2, 6, 18, 54, 163. Ok? Copiado, dona Bruna. Feito, anotado, tudo. Feito, dona Luana. É mais ou menos assim, tá? Deixa eu ver se eu estou passando correto aqui para vocês. Olha só. A gente tem um exemplo agora. Olha só. O número de termos. Tá. Deixa eu tirar um print para nós. Aqui nós vamos resolver lá. Se a gente resolve isso por último. Olha só. Ninguém copiou o calmo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a nossa forma. Lembra como é que é a forma? Nem lembra, professor. É o quê? An é igual a A1 vezes o meu Q de N menos 1. Ok? Próximo passo é fazer o quê? Dizer que o An é igual... Faço um semplício aqui, ó. Elenque quem é que falta, quem é que tem? O teu Q e o teu N. Ok? Olha só. Então a gente vai olhar para o termo. Calcular o sexto termo da sequência. Quem que é o sexto termo da sequência? Sexto é esse aqui, ó. É o meu número. Concordam? Né? E aqui meu An é o valor que eu quero achar. Se é o sexto termo, então, esse é o valor que eu quero encontrar. Que é o meu An. Outra coisa. Quanto que é a minha razão? Ó, temos A1, ó, N é 6. Ele já está dando isso aqui, ó. O quê? É 3. Se o meu A1 é quanto? O meu A1 também é 3, ó. E a gente só vai substituir. Gente, isso aqui é maravilhoso. Digamos assim, gente, é mais fácil responder isso que conquistar o moreno ou a morena. Se vocês estão atrás da morena, moçada, não sei se tem angúria aí, isso aqui é mais fácil de conquistar a morena, tá? Então, ó, que é a dica, tá? E para elas também, tá? Porque eu não preciso daquela mão de ficar para o Instagram e fazendo todas as coisas. Mas olha só. Aí eu escrevo aqui. A, N é igual... Aí eu vou escrever o primeiro termo. Quanto que é o primeiro termo? 3. Vezes... Quanto que é a minha razão? Também 3. Aí eu vou escrever. 6 menos 1. Aí de novo. A, N é igual a 3 vezes 3 na 5. Por que na 5, professor? Porque 6 menos 1 deu 5. Isso aí. Olha só. Aí eu vou ter o quê? O meu A, N vai ser igual a quanto? 3 na 5 vai me dar? 3 vezes 243. E o meu A, N vai ser igual a 729. Vocês entendem, meninas e meninos, que a sequência não muda muita coisa. O que vai mudar? O que muda, digamos, a única letrinha que muda é do Q para o R. Que lá na PA, a razão se chamava R. E na PG, a razão se chama Q do queijo. Ok? Muito bem. Isso aí. Ok? Então, anotem isso aí. Isso aí é bem barbado. Tá? Como estourou o nosso tempo. Agora escreveu o professor de química. Meu Deus do céu. É, mas funciona mais ou menos isso aí. Feita essa anotação. Maravilha. Temos mais. Eu acredito, acho que é mais 4 aulas. Mais 4 aulas para nós se acabar, ficar bem espertão, não ir mal no Enem e tudo mais. Isso aí. Ok? Fizeram a cópia agora. Não sei se o professor já chegou aí. Será que ele já chegou? Deixa eu até olhar aqui. Olá, B. Olá. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo certo, Binho. Oi.